A Paz de Jesus Café com o Espiritismo Em outubro de 2021 Foi lançado o livro Vida Plena De autoria do Espírito Joana de Ângeles Através da psicografia do médium Divaldo Franco Após refletir sobre o panorama da humanidade No livro Vidas Vazias Abordando os excessos e abusos Que resultaram em um processo pandêmico desafiador E nos conduzindo à serenidade Para a percepção do aprendizado Que podemos auferir A benfeitora trouxe a reflexão De como podemos viver plenamente São 30 mensagens Sendo alguns dos títulos Ser fiel até o fim O que queres que eu faça? Insistir e perseverar Dedica-te e segue adiante Jesus Nunca desistir Decisão necessária Missiva de amor Dentre as mensagens Encontramos no capítulo 8 O seguinte título Paisagem mental De forma maternal e sensível Joana Identificando os meandros Das nossas defecções Conversa conosco E nos aponta o caminho seguro Para a disciplina e educação do pensamento Inicia assim Inscrevem-se Em todas as mentes Pensamentos Palavras E atos As paisagens mentais De cada ser humano São resultado das suas reflexões Assim como dos seus interesses Tudo aquilo que o atrai Impregue na mente Passando a fazer parte Do seu patrimônio Que será utilizado oportunamente Quando as circunstâncias Assim o impuserem As nossas ações Nascem dos nossos pensamentos Sempre O pensamento é criador E exterioriza a nossa vontade Logo Expresso que está repleta a mente E a benfeitora afirma Que a nossa linha de interesse Diante dos fatos E a vida de relação Impregue na mente Compondo o nosso mundo íntimo De ideias De reflexões De pensamentos Que inevitavelmente Irão extrapolar Para o mundo exterior Em ações Vejamos então Quanto tudo é cíclico Pensamos E agimos Agimos E criamos E criamos o pensamento Que resultará Novamente em ações Continua Joana A vida mental É pois O somatório Das construções psíquicas Que permanecem Dando lugar Às realizações E atividades do ser No seu processo De evolução Em consequência Cada ser Resige No local psíquico Onde deposita Suas ideias São elas O natural resultado Dos hábitos Mantidos Durante a Vilegiatura orgânica O quanto A paisagem mental Define o ambiente Em que vivemos Os aspectos Externos E materiais São indiferentes Pois somos O que guardamos No nosso interior Podemos habitar Um lugar Que nos traga Paz E vivermos Em burburinho Interior Como também O contrário É muito real Todo pensamento Diz a Veneranda Que passa Pelos registros Mentais Deixa traços De alto significado E pela sucessão Da ocorrência Transforma-se Em cultivo Para a reprodução Oportuna Pelo automatismo Dos equipamentos Eletrônicos Que constituem Os chips De registro De tudo Que ocorre Portanto Tal é a vida Conforme os ajustamentos Mentais Jesus afirmou Com muita beleza Onde estiver O vosso tesouro Aí está também O vosso coração É que vale dizer Onde estiverem As tuas ideias Estará a tua realidade O ser que és A qualidade Dos nossos pensamentos Define A qualidade Da nossa vida Seja enquanto Encarnados Ou mesmo desencarnados Isso porque A sucessividade De escolhas Eleições emocionais E sentimentais Que se repetem Delineiam As atitudes Automáticas Estruturando O mundo No qual Almejamos viver Diante desta constatação Trazendo Jesus Reflete a benfeitora O seu evangelho Na sua proposta De terapia preventiva Aos males Da existência física Oferece A encementação operosa Gentil E produtora De frutos Nutrientes Em todos os momentos Suas páginas Registram As ocorrências Edificantes Mesmo quando Os primeiros registros Apresentem Algo de mal A sua diretriz Demonstrará O resultado Equivalente Aos seus conteúdos Jesus É terapia preventiva Pois nos concede A boa semente Para plantarmos No solo do coração E sorvermos Bons frutos Para nós E para a coletividade É a segurança Do caminho Que nos indica O rumo certo E nos proporciona Um equalizar Dos nossos pensamentos Afim de que as nossas Sejam edificantes Construções A benfeitora Segue na mensagem Que elegemos Destacar Nós daremos Continuidade No nosso próximo Encontro Com as reflexões Do capítulo 8 Do livro Vida Plena Com gratidão Imensa no coração Um grande abraço E até o próximo Podcast Café com Espiritismo E até o próximo